Que coisa linda, casinha cheia, faz barulho, aê porra! Esse próximo som tem clipe lá no Youtube, segue lá, arroba colina ema e depois confere Quem souber cantar, canta comigo por favor, o nome dele é 446 Que coisa linda, casinha cheia, faz barulho, aê porra! As perguntas que vem de dentro pra fora, senti que agora talvez não seja exatamente o melhor Morri tantas vezes que ainda nem me lembro mais Como foi ontem? E o que passou? Como que foi? E o que achou? O meu sentimento não é pontual Não é uma chance pra beijar pra depois Visão ou bastante pra tentar entregar O que eu não vou? Sentam em favor That's it! Que bonito! Que bonito! E o que eu não sei? Ah, o que será que foi um chato? Será que ainda nada por ti? Mas antei o que eu sei Como foi que eu sei? E o que passou? Como que foi e o que acionou O meu sentimento não é ponto normal Não é uma chance pra deixar pra tudo Visão uma chance pra tentar enxergar O que eu ganho Tenta me falar Tenta me falar Agora a dança O meu sentimento não é ponto normal Não é uma chance pra deixar pra tudo Visão bastante pra tentar enxergar O que eu ganho Tenta me falar Tenta me falar Tenta me falar Tenta me falar